Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais uma conversa, e hoje eu quero comentar os parágrafos da mensagem Adoção, Mistério Predestinado de Sua Vontade. Uma grande mensagem pregada pelo profeta a respeito da hora que nós estamos vivendo. Todos nós sabemos que o ministério do Mombrana foi para revelar a segunda vinda de Cristo. Ele veio para revelar o mistério do sétimo selo, aquelas sete vozes misteriosas de Apocalipse 10, quando elas emitiram as suas vozes, elas continham o segredo da sua segunda vinda. Nós sabemos que o ministério do Mombrana foi para revelar esse mistério, para preparar a igreja para a hora do arrebatamento, haja visto que ele está incluído dentro desse mistério, de acordo com a segunda terça de adolescência. o mesmo Senhor, o mesmo é aquele que subiu há dois mil anos atrás. Atos capítulo 1, aqueles dois varões disseram aos discípulos, assim como o vício subir, assim ele virá. Ele sumiu numa nuvem e desceu numa nuvem de acordo com a profecia, de acordo com a palavra. Então o sétimo selo está no mistério tríplice, alarido. Veja, esse mistério do alarido inclui o profeta. Sem ele não há o mistério, a primeira parte do mistério do sétimo selo. O mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. Então, qual foi a grande tônica do ministério do profeta? Revelar a segunda vinda de Cristo. É isso que essas sete vozes, que estão ligadas aos sete mensageiros, às sete lâmpadas, aos sete olhos, às sete estrelas, tudo isso veio revelar a segunda vinda de Cristo em etapas, até trazer aqui o ministério idêntico ao de Jesus Cristo, que anunciasse, veja, a vinda do Filho Prometido. Porque o ministério do Mombrana refletiu a Jesus Cristo. Veja, Jesus, ele é também a resplandecente estrela da manhã. E o que anuncia a resplandecente estrela da manhã? Anuncia a chegada do sol. Então, o ministério do profeta foi para apresentar a chegada do sol. Essa é a grande verdade. Então, vamos ler Apocalipse 22, verso 16, que é muito importante. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã. Mais claro do que isso, eu não sei. Veja, Jesus Cristo identificado através do seu corpo, que é a igreja. Agora, não mais os pés, não mais o corpo, não mais a boca, mas agora o corpo completo. Veja, trazendo a ressurreição completa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na mensagem mistério predestinado de sua vontade, veja, esse mistério é o mistério de Apocalipse 17, o segredo de Deus. Esse é o mistério que estava na parte de trás da mente de Deus e que Paulo disse que foi a vontade de Deus revelar esse mistério. veja, aos seus escolhidos, veja, Cristo em vós, veja, o mistério predestinado de sua vontade de acordo com Efésios capítulo 1, tudo isso está relacionado. Não tem como trazer a revelação do sétimo selo e tirar o profeta de Sena. É impossível. Porque o alarido, quem é que vai cumprir essa parte se não o profeta de Malaquias 4? Isso fica evidente, fica claro. Então veja, parágrafo 33, veja, essa é a maneira que Deus está trazendo sua igreja. Somos encaixados perfeitamente em um coração e em um acordo. Agora alguém diz, bem, os luteranos lá atrás não são nada. Não creia você nisso. Os luteranos virão na ressurreição exatamente como o resto virá na ressurreição. Batistas, presbiterianos e todos os filhos de Deus virão naquela ressurreição. E esta é a razão pela qual as pessoas dizem, ó, bem, haverá um reavivamento que varrerá e sairá daqui e salvará centenas de milhões de pentecostais. Todos eles se salvarão e lá haverá o rapto. Diz o profeta, você está enganado. naquele rapto haverá centenas de milhares. Isto é certo. Mas eles têm sido feitos em seis mil anos de salvação também. Seis mil anos atrás. Veja, o homem anda na luz quando a luz vem para ele. Ele atravessa as pontes quando ele chega a elas. Agora, se ele a recusa, então ele é deixado na escuridão. Mas se ele segue em frente, veja, dê-se escuridão sobre a terra. Rejeitaram a luz. Rejeitaram a pedra de coroa. Rejeitaram a luz do entardecer. Agora observe, então a vinda do Senhor Jesus está à mão até que o Espírito lá de dentro, veja, simplesmente, justificação, santificação, batizam com o Espírito Santo. Foi aí onde os pentecostais pararam e acharam que tinham tudo, mas eles não tinham um ensinador de justiça. Aquele que faria descer a chuva temporânea seródia para trazer a igreja ao amadurecimento. Veja, e agora, bem na vinda da pedra principal, a igreja tem que ser tão perfeita como Cristo até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito, o mesmo Deus. Por isso, o profeta tinha um tema, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, e se o Espírito de Cristo está em você, Ele te faz viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo, aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará. Jesus disse aqui, vem, agora teremos ou temos um ministério vindo que é exatamente como a vida de Cristo, o que aquele ministério identifica? a vinda do Senhor. Esse é o grande mistério do sétimo selo, por isso, disse Ele na mensagem, qual a atração sobre a montanha? Ele disse, Apocalipse 10 já está no passado. Ele disse, o que é a atração sobre a montanha? O que foram aqueles sete anjos, aquela nuvem, lá em cima nas montanhas colorado ou coronado? Veja, aquilo foi Ele e Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje eternamente. Por isso que a pedra cortada sem mãos estava sobre a terra e a pedra é Cristo e ela é a rocha, a rocha que nos dá segurança e rocha é revelação, a grande revelação de sua vinda, o mistério de sua descida. Não tem como conhecer o mistério do sétimo selo sem o ministério do profeta e sem a vida do profeta, porque ele faz parte integrante do sétimo selo. Isso é algo muito importante. O alarido já está para trás. Não há mais a ressurreição de William Brana, não tem mais oitavo mensageiro, entre a aparição do anjo que veio a Abraão e a queima de Sodoma, não há mais nada. Vamos lembrar, três anjos vieram a Abraão, um deles era o próprio Deus. Dois foram a Sodoma, um deles não foi, esse ficou somente com a semente real. Veja, os outros dois, veja, um tipo de Oral Roberts aos pentecostais e um tipo de Billy Graham aos evangélicos foram e pregaram as almas em prisão. Sim, tiveram que arrastar Ló para fora. O evangelho deles cegou o povo de Sodoma. Veja, e quando Ló saiu, as pragas começaram a cair. Veja, Billy Graham, o último dos três anjos que morreu em 2018. Logo a seguir tivemos a praga da Covid-19 e isso vem agora se multiplicando e crescendo. Agora mesmo a Europa está debaixo de um grande ataque mortal dessa praga e eles estão recorrendo, veja, recorrendo à árvore da ciência. Você vê as notícias que eles estão fechando os bares, os restaurantes, os shows, os teatros. Você não vê eles falando em fechar igreja? Por que não? porque lá o povo abandonou a igreja. Eles apenas celebram as comemorações de Natal, de Páscoa e suas festas tradicionais. Mas os cultos, você não vê nada sobre isso, porque as igrejas estão vazias, não há mais necessidade de fechar. A graça passou por lá há muitos anos. e o que resta? Julgamento, a praga. Veja, isso é o que está acontecendo por toda parte. Graças a Deus que a sua mão e misericórdia está sobre nós. Graças a Deus. Então vejam, olha isso no mundo hoje, observe o que Khrushchev está dizendo. Todas essas outras grandes coisas e grandes conflitos ao redor do mundo estão à mão a qualquer hora. Poderia virar pó em qualquer segundo. Isso é certo. E se aquilo, veja, nós sabemos que isso está próximo. Qualquer pessoa sensível pode ler isso no jornal ou ouvir no rádio e saber que aquilo está perto. Bem, recorde, Cristo vem para a sua igreja antes daquilo acontecer. Então, quão perto está a vinda do Senhor Jesus? Talvez antes que a reunião termine nesta noite. Estamos no fim do tempo. Certamente é verdade. Ele citou o nome de Khrushchev. Khrushchev quer dizer barro. E na ocasião Eisenhower era o presidente dos Estados Unidos. Ferro e barro nas Nações Unidas. Quando Khrushchev num discurso tirou o seu sapato, bateu na tribuna e os jornais anunciaram aquilo por toda a parte. Logo, o Espírito Santo estava dando ao profeta a revelação, chamando atenção para a profecia de Daniel. Quando a estátua de Daniel chegasse nos pés de ferro e barro, a pedra cortada sem mãos estaria golpeando a estátua. Esse foi o ministério de Jesus Cristo, o filho do homem, através do seu anjo, o profeta de Malaquias 4. Veja, anunciando a vinda do Messias, não tem como desassociar uma coisa da outra. E agora nós estamos na segunda fase desse mistério, a voz de arcanjo. Veja, a voz de Deus, o Espírito Santo soando de dentro dessa mensagem. Essa mensagem são essas sete vozes. Veja, as vozes de Deus, do Espírito, falando a igreja. Então veja, observe a igreja como ela vem, como ela move, somente tome isso em sua própria mente. Vocês historiadores que estudam história, observe a igreja luterana, sob justificação, saiu o ressentimento do catolicismo, observe isso movendo. Então observe Wesley se aproximando mais um pouquinho em santificação, combinando com as escrituras, observe bem no meio Wesley. então a coisa seguinte que veio foi a era pentecostal. Então a era pentecostal foi a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora observe a era vindo até, agora até a pedra principal. Veio o que eu quero dizer, a vinda do Senhor, feito conhecida, Deus fora de toda criação, simplesmente esperando a igreja encontrar a posição de seu lugar. Essa é a mensagem. Lembre-se, Josué só viu o anjo em forma de um ser humano quando Josué estava na nova terra, lá do outro lado do Jordão, depois de ter circuncidado o povo e celebrado a Páscoa. Lá estava agora, Deus mesmo, em forma de um homem para a semente real, para os batizados com o Espírito Santo, para os que estão na nova terra. Deus te abençoe. este é o milho maduro, este é o mistério dos sete trovões, a vinda do Messias. Veja, em três partes o sétimo selo. Deus te abençoe. Até a próxima. Espero que tenha ajudado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.